Então hoje eu vou utilizar a estratégia aqui de tentar aí chamar a Pandora, né, pra nossa conta, porque eu já coloquei a Sasha, se ela tem inveja da Sasha, ela quer tirar a Sasha aí da área, então vamos falar assim, ó, tem a Sasha aqui, vem pra conta, que eu vou substituir a Sasha por você. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nen, de Sunset Awakening, nesse vídeo eu com a boca ainda zoada, mas vamos ver o que vai rolar aí de sorte pra mim, ou azar, vamos dar tiro na Pandora até pegar, beleza, essa aí é a meta de hoje, tô com 760 gemas, mas eu tenho 60k de diamante, então ó, por enquanto tá sussa, os meus planos é pegar ela aqui, vou fazer gameplay com ela, tudo 1, tudo 3, Eu tô postando lá no canal de lives, as 40 diárias com um assunto extra, tá, então todo dia vai ter um assunto extra, pra não ficar somente um vídeo de 1, 2 minutos de só 40 diárias que não vai vir nada, saca? Então, dá uma colada lá no Nen live, já que eu não estou fazendo live, tô com a boca zoada, o microfone tá desligado nas lives aí, tá dando uma preguiça de fazer live, porque o microfone fica diminuindo o volume sozinho, velho, me irrita. Aí, tipo assim, eu fazia live pra fazer vídeo também, né, fazer vídeos em live, aí não dava pra fazer mais corte da live e tal, por isso que os vídeos de pvp, vocês tão vendo, ultimamente é tudo eu explicando se você corte da live, porque o áudio pode tá razoável ou ruim, então aí eu perco aquela gameplay que eu fiz e tal. Então, beleza, vamos ver como é que tá os fragmentos também, o drop rate dos fragmentos aqui, lembrando que, vou deixar aqui uma diquinha pra vocês, tá, galera? Eu tenho um parceiro aí do canal, ele chama Lennon, ué, Lennon, esqueci agora até o nome dele, deixa eu até confirmar aqui, galera, esquecendo o nome dele na hora de gravar vídeo, é o Lennon mesmo, já acertado. Ele é um cara que presta serviço aí pra galera que quiser aí, é, pagar pra, como fala, farmar na conta, é, comprar cupom antes barato, e ele também tem contas camaradas, são contas limitadas, tá? Então, se você gostaria de participar, você é um jogador que gasta aí, que acha no jogo, cara, o valor que, eu não sei quanto que ele cobra, mas provavelmente o valor que ele cobra, vai ser, tipo, bem mais barato que você fosse comprar todos os recursos do camarada aí no, no game, tá? Então, entra em contato com ele, vou deixar aí o contato dele aí no comentário fixado, e você fala, ó, vim pelo gameplay e tal, é, você presta serviço aí de conta camarada, ou outro serviço que você quiser, eu não sei o que ele oferece, de cor, mas ele oferece, é, aqueles negócios de Cosmos, igual, né, é, eu preciso, você tem infinitos Cosmos, você tem preguiça de mexer? Ok? Então, ele faz esse tipo de prestação de manutenção de conta aí, beleza? É, falando aqui um pouquinho da, da Pandora, quais são os meus planos pra ela, na minha conta, do, da conta principal, né, principalmente, eu pretendo testar ela muito, muito, é, com, com vinho, eu tô utilizando muito chum de vinho, beleza? Porque eu acho que vai ser um loop legal, porque a galera vai querer eliminar a Pandora, mas aí o chum vinho vai estar protegendo. Aí vai ter que eliminar o chum vinho, mas aí poderá ser revivido. Recromizar speed, deixar a Pandora, tipo, não sei se vai ser mais interessante ela antes ou depois do chum. Mas isso aí é um combo que eu tô querendo utilizar, que eu tô usando muito chum vinho mesmo, tá, galera? Muito chum vinho mesmo. É, outro detalhe que eu pretendo utilizar na Pandora, que é o loop de revive também, né, então, Saori, por exemplo, eu pretendo testar, o que eu gostaria também de testar, algum time com buffer dela, né, tipo, sei lá, combo de Sasha com yoga dourado, acho que vai ser um combo bem legal aí, ainda mais se tiver o chum vinho, né, vamos ver aí. Depende, né, essa conta aqui pode vir qualquer S, porque a gente precisa de vários S aqui, né. Dupskill aqui é tudo flopado, pra falar a verdade. Então seria esse aí, alguns combos que eu pretendo utilizar com ela também, beleza? Vamos ver o que mais que aparece aqui. Outro Saori? Tá, né. Saori aqui tá 152, né, precisa de um Dupskill. Vamos lá, vamos lá. Agora a boca já tá doendo, porque eu já falei muito. Assim, eu consigo falar uns 5 minutos. Aí depois, os pontos aqui da boca já estão zoados, já estão zoados. E eu vou ficar nisso aí até na próxima segunda-feira, galera. Nossa, tá difícil demais. Mas eu vou passar a semana toda aqui. E aí, só vem Saori. Espero isso. Gostaria que viesse um cheiro de vinho, né, cheiro de vinho aqui aflopado. O que mais poderia vir aqui com o divino. Cano de gêmeos, principalmente cano de gêmeos, né. Milo divino já tá na pool, né. Nem se esse Milo divino tá na pool. Vamos ver aqui. Essa conta, né, ela é pool 3. Então, assim, a Pandora vai ficar pool 3 mesmo. O Oneros vai ficar... Não sei como o Oneros vai ficar nessa conta, né. 36 fragmentos, galera. 36 fragmentos. Fragmentos, assim... Tá pouco, tá pouco. Outra estratégia que eu vou utilizar aqui também é... Colocar o doação de fragmentos, né, pra Legião todinha também, né. Aquela moral pra Legião. E principalmente pra mim, né. Óbvio. O que eu adivinhe esse? Podia vir SS, né. Se vir SS, seria muito bem-vindo nessa conta. Ai, ai. Que tristeza. Se vir SS, cara. Tudo vem SS, só vem Saoro. Agora vem SS, vem mais. Tá triste. Tá triste. Ó, Ragnarok, ó. 88 ali, ó. Conseguiu o Shijima. Parabéns, Ragnarok. Inclusive, Shijima, né. Que está no hype aí pra receber... Um dos próximos CRs aí do jogo, né. Mas eu acho... Óbvio, isso aqui fragmento, hein. Bem da hora. Shijima, eu acho que ele vai chegar... O Chuto que é em fevereiro, né. O Milo, né. Que eu já teorizei que ele deve chegar em janeiro e fevereiro. Eu acho que vai chegar no lunes, em outubro. Jogue Divino, em novembro. Son Sapuro, em dezembro, né. Seguindo a ordem. E aí depois vem Milo Divino, em janeiro. E aí vem o Shijima, em fevereiro. Mas, pode haver alterações aí do Shijima com o Shion. Porque o Shion, é... Sapuro, ele ainda é meta, né. O Shijima, não. O Shijima, o Fimertão, cabuloso. Ai, cadê o... O Zest, galera. Parou de vir o Zest. O Ragnarok está desembolando. Acho que o Ragnarok está pegando aí. Já pegou um Shijima meu. Já pegou um Shura meu. Pelo menos não vai fazer falta. Chuva de B's. Chuva de B's. Fala sério. Vou dormir aqui. Vou dormir. Ainda mais assim... Todo dói na boca. Cadê, cadê? 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 A outra. O Ary Sapuri, cara. O Shusapuri. Eu mesmo, o Shusapuri. Nessa conta será muito bem-vindo. O Shusapuri aqui. Acho que nem o Pado é nessa conta, cara. Vamos lá. E aí, o Odisseus? Vamos falar um pouquinho do Odisseus? E aí, o que vocês acharam do Odisseus? Eu postei hoje no vídeo da manhã, né? Nas descrições das skills. Eu devo soltar amanhã uma análise melhor do que eu achei do Odisseus e tal. O Kax já postou o vídeo dele. E aí, eu vou analisar e fazer aquele react com dicas do que ele pode mudar no meta. Como ele vai dar uma melhorada no meta. Ver se eu entendi a tradução corretamente também, né? Que pode ter diferenças. Eu ainda não vi a live dele no momento que eu estou gravando esse vídeo. Agora é 10 horas. Não deu tempo ainda. Não deu tempo pra eu tomar banho, trocar de roupa aí. Vi um saco de gêmeos. Pra gravar o vídeo. Editar, deixar tudo prontinho aí pra vocês. E aí, a gente tem que farmar a amizade da Pandora, né? Pra eu ficar menos flop ainda. Ui, que tristeza. Não sei se eu botei tempo pra farmar a Pandora. Não é mais esse fragmento aqui. Tá assim. Eu queria que já tivesse 100 tiros de uma vez. Se for pra mim desse jeito. Eu tenho... Vocês gostam de ficar dando tiro? Eu tenho uma preguiça. Eu tenho uma preguiça de ficar dando tiro. Até vir o personagem que você quer. Assim, 20 minutos, velho. 20 minutos dando tiro. 20 minutos só mais de um anime do que ficar vendo isso daqui. Fala sério. Ó, ganho o farol de speed ali, ó. Parabéns. Animes que eu estou vendo atualmente. Gente, eu tô vendo alguma coisa? Gente, que anime que eu tô vendo? Não tô vendo nenhum anime agora. Eu comecei a ver Game of Thrones. No início achei bem mais ou menos. Mas deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Eu tô na segunda temporada. Mas o que eu tô vendo? Eu tô hypado com Tekken, né? Vai lançar agora em agosto. Tekken. Tekken de videogame. Aquele de luta. Netflix vai lançar Tekken aí. Então, é um anime que eu estou bem... Curioso que se vê. Ele me lembrou uma vibe mais ou menos. Estilo Street Fighter, né? Da década de 90. Eu curtia mais ou menos. Eu era muito fã de Street Fighter. Eu era viciadão, velho. Street Fighter. A galera não gostava de jogar contra a minha pessoa no fliperama. Eu tirava a ficha mesmo da galera. Eu era Street Fighter 02 e Tekken 3. Cara, mitava. Caquinha. Mitava mesmo. E eu gostava de jogar contra, né, velho. Porque eu gosto de PvP, né, velho. Eu gosto de PvP. Gosto de jogar contra os jogadores. Só que na minha turma da infância. Era só eu que jogava jogo de luta que eu era bom. Os outros eram no máximo mais ou menos. Tirando o Tekken Go Fight. O Tekken Go Fight apanhava pra caramba pra galera. Mas quando era Street Fighter e jogo de luta 3D. Que minha turma não gostava de jogo de luta 3D. Aí eu tirrei nada. Mortal Kombat. Eu gostava muito do Mortal Kombat Armageddon. Que é o do Playstation 2. Que não tem Fatalot, toxicamente. Nossa, aí a galera não gostava de jogar comigo. Era muito chato. E aí? Parou, né? 77 por enquanto. Já tem aí mais de 10 minutos, se eu não me engano, dando tiro. Nada. Cadê? 1. Nossa Senhora, velho. Tá horroroso esse tiro aqui. Tá horroroso. Vem um Death Tool. Não é só horror, né? Mas Death Tool eu gosto. Death Tool eu gosto. Vamos lá. O olho dele ficou muito estranho aqui, velho. Não sei como acelerar, não. Será que a primeira Death Tool que eu peguei, acho que vai mostrar... Compartilhar que é a trinta de diamantes aqui, hein? Cadê? Não, né? Tem trinta de diamantes. Ah, né? Não apareceu. Verde que esse fragmento, beleza. Ah, o cara tá pegando minha Sauris Kid aqui, ó. Deep demais. Ai, ai, viu? Outro Shark, cara. Ninguém usa mais Shark. Zero flanhoamentos. 310, ó. Já foi uns 400 tiros, né? Eu tinha 700 e alguma coisa. Já foi bastante tiro aí. Olha, um Shun M. O Shun M é bom. Porque nessa conta aqui, o Shun M é bem defasado, né? Pro skill. Acho que ele é um 441, coitado. Tá precisando. O Shun M pode vir. O Shun M tem até música. Ah, não, cara. Ele pegou aqui minha Pandora. Não, cara. Eu vou ter que desligar esse alto-falante. Ver uma coisa dessas aí, ó. A gente fica com inveja. 4 fragmentos. 86. Vamos ver aqui o Korsal. Korsal. Chura é a creme. Chura não. Chura não. Chura não. Um fragmento. Tá. Não pode ficar flopando demais as gemas não, porque... Tem um Oneiros aí, né? Mês que vem, né, fi? Tem um Oneiros. E o Gato da Fortuna. Você não pode ir... Você vai gastando demais gemas assim também, não. Deu, hein? Deu, hein? Ah, não, galera. Ó, 4 fragmentos. Beleza. Eu tenho mais 3 ainda pra pegar do... Da restituição. Vamos ver, né? O quanto de tiro que eu já dei até o momento aqui. Eu acho que já passou de 500, velho. Não, não. De 500 não. 400 passou. 2 fragmentos. Beleza. Vamos ver aqui. Essa sacha aí também tá sempre pra nada. Vou ver aqui. Invocação temática. Pegar os fragmentos. 450, galera. 450 no talo. Só falta 23 fragmentos. Nossa. Alguém pra adicionar esse cara como amigo aqui tem que ser ctrl-v e ctrl-c, né? Fala sério. Só dois fragmentos. Faltam 21. Tá difícil. No mercy. No mercy, é... Eu já vi esse em algum lugar esse termo aí. Agora eu não lembro. Ah, vai ficar agora mendigando, velho. Vai ficar mendigando aí. Fragmento. Na reta final. Já tá dando quase 20 minutos de vídeo. É sofrimento em dobro. É sofrimento aqui. Sofre aqui. Aqui. Tá osso. Ainda bem que eu já tenho alguns vídeos gravados. Tô com a boca melhor. Aí eu consigo... Tô com a nossa gravação de vídeo, né? Tô com três gravados até o momento. Mas aí vai... Temos ainda mais... Oito vídeos pra produzir? É, vai ficar cinco vídeos pelo menos aí. Tô ainda... Espero que nos outros dias dê uma melhorada. Nossa senhora. Têm três fragmentos. Tô finalmente qualidade. Tô primeiro. Sete fragmentos, hein? Mas assim, nada tá sofrido. Cara, não venho usar esse mais não, hein? Um, vou. Falta cinco, falta cinco. Vontade de regressivo. Finalmente. Vai comentando aí, tá, minha galera? Com quantos tiros vocês pegaram a Pandora, caso vocês fizeram a loucura de jogar a Genopora no primeiro dia, igual a gente faz com essa conta aqui. Porque eu pego na média de 300 a 350 gêmeos, dando 40 diários, né? Vai ficar num em um, cara. Deve ser chato. Estamos no final. Oh! Não é nem a Pandora pra gente ganhar um upskill, né? Tá difícil. É, normalmente sempre vem com 500 gemas mesmo, né? Ó, veio, veio. Finalmente. Cento e vinte e vinte e um fragmentos. Vamos ver o total da flopagem. 610, falta 40. Ah, velho, eu vou dar dez tiros. É, nos outros dias eu vou dar dez tiros. Vai dar uma restituição legal. Né? Flopadíssimo. Aqui não vai dar pra pegar ela, deve estar trancada aqui, ó. Vou ter que fazer o quê aqui, ó? Fazer isso aqui, ó. Dividir. Pronto, já liberei o espaço dela. Agora a gente faz a invocação dela. Ah, cadê? E pronto, ó. O fundo dela ficou bacana. Então é isso, galera. Esse aí é o vídeo da Pandora flopadíssima com a boca zoada. Espero que vocês deixem aquele like, né? Porque tá difícil até sorrir também. Mandarem fazer um sorrisinho amarelo pra vocês, o falso. Então, é isso. Vai ter vídeo dela jogando com ela tudo três. Avaliar como que tá aí os upskills dela. Se realmente vai fazer... Vai ficar muito ruim jogar com ela tudo três. Ou, de acordo com a minha teoria, ela vai ficar jogável, beleza? Deve sair talvez amanhã ou depois de amanhã. Porque vai ter ainda o vídeo do Sérgio do... Fala, do Odisseus. Vai ter também o Oneiros, eu acho, lançado. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas deve sair talvez até sexta-feira, beleza? Então é isso. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho